Bora começar a terça Ai meu Deus Tem um nenê aqui que acabou de tomar TT Você tomou TT, Maria? Vai pra escolinha? Acabou de acordar Eu não Já fui correr meus 5K E agora é só aguardar Vamos começar o expediente, falou? Oficialmente no VPFI Deixa eu ver se liga Essa decoraçãozinha de Halloween Daquele jeito O labutri lá Good morning everybody Are you guys ok? Olha a exclusividade Você derrubou o café? No VPFI forever O café fica até mais gostoso aí dentro Você não tirou isso ainda? Fechou a escola ontem Falou que não é teacher do Nopa Que é teacher Lula Esse pózinho aqui é aquele que se cair na camiseta Não mancha É um pó especial Ele é mágico Sério? Ou Já traí meu bolo na minha camiseta Parecia que nem tinha pó de café Será que tem? É aí que é a dúvida É chafé né? É chafé 25 colheres de café Quem faz esse café? A Lula É melhor que eu tava no micro-ondas Nunca fiz na minha vida Fih é só o VPFI É muito mais que uma escola de inglês Faz sentido? Faz sentido? Lula ou você surta? Aí eu surto De uma minha sala nos cortando Todos os dias Bom Eu vou nessa Fazer meu breakfast aqui né Porque eu tenho que poupar Falou galera? Nossa Desde as sete e pouquinho Trabalhando nesse daqui Ficou bonito hein Na hora que você clica dentro de um pack Aí aparece ó Inglês do zero Booktal Olha que bonitinho Ficou bem lustradinho Coisa linda né? Hoje vocês vão descobrir O que esses filhos Amam a ter como comida Ok? Mac and cheese Meat French fries Lasagna Burger Pizza 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 White sauce pasta Dough Pasta 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 Ice cream Pasta Pizza Meat Pasta Se você ficou achando Que as crianças estão comendo Pasta de dente Não é não tá? É que pasta em inglês É macarrão Beleza? Fala de onde você veio Pra audiência Fala de onde você veio Do vôlei E você vai treinar de Corinthians É Você acha que é bonito isso aí velho? É Olha que bonita Olha lá A Nath é corinthiana também Também E você é Vitão Você é Vitão Sei lá Você é que nem eu então Sei lá O time do nenhum Você Palmeirense né Palmeirense Ah de times Só isso Ah de times Você tá falando de times É que você falou do Corinthians Corinthians não é time Não é time Alô Alô Cuidado Cuidado hein Ó Agora eu vou A audiência tava falando assim Nossa não vai ter stories Hoje não Mas mano eu fiz Você viu o vídeo de venda Que a gente gravou Tipo assim Não é por nada a audiência Mas a gente trabalha A gente dá Exato Sabe a gente cria conteúdo pra você Você tá entendendo E pra todo mundo que tá aí nos vendo Então você vê o vídeo de venda que a gente criou Vai lá no nosso Instagram E clica no link da bio Aí você vai ver ele lá Olha isso ele não grava Você viu Isso o que Ela vem agredindo Você achou que você não estaria no nosso Instagram Essa semana Mas você já está aqui Amiga Acabou de assistir o vídeo de venda Aí né Você compraria de novo o curso Sim Ah claro que sim né Senão não faz sentido você tá aqui Muito bom Então Vamos começar a aula aqui Temos muito o que aprender hoje Deixa eu pôr minha pantufinha aqui Olá 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 Good afternoon E aí gata Tudo bem com você? E aí gente Vixe que que é isso? É um mouse Ok Poxa tem outro aqui Rapaz Nossa tem mais um mauente Ai meu Deus do céu Que susto Goodbye girl A outra ali ó A outra ali A galera tudo aqui A Nath ali E é isso aí Me transformar num quê? Num teacher do? Olha onde você pode me transformar Que nesse mundozinho aqui ó Olha o teacher voodoo Voodoo? É porque eu sou o teacher do E ele é o teacher voodoo Sacou? Olha aí Olha aí aqui ó Cuidado que ela morde hein Deixa eu ver O que? O teacher voodoo Olha ali ó Tá vendo ali Ai meu Deus Pergunta pra todos vocês aqui agora Quem tá preparado pra estudar inglês? Eu Todo mundo tá preparado? Ah Até a bruxa Então vamos nessa Bora começar aqui ó No meio da aula de inglês Aquele ser humano ali me escreve Semáforo E aí agora vem os questionamentos Pera aí Deixando Mas não é cabelê liro? Não é mortandela? Não é bassoura? Não é sombrancelho? Não é tavo? Não é imbigo? Não é asterístico? O meu vocabulário sempre foi certo Vinte e cinco fotos ó Pera aí Vinte e cinco Oi amiga Oi amiga Good bye Good bye Good bye O que falta o que rapaz? Vocês tão no Instagram do Vipify agora aqui ó Goodbye dude Goodbye champion Os caras já tão tudo aí ó Elian Popes I'm not saying goodbye We're gonna record Ok Let's make it happen then Hello my friend E aí tudo bem com você? Yes Yes Cadê seu uniforme? Achei que você ia pedir uniforme hoje amiga É porque eu não tô pedindo pro teacher Ele falou só com você E aí os uniformes Ixi então ela vai resolver isso agora Já escolheu? Hello girl Tudo bem com você? Hello daddy Beleza? E aí? Lule Fala pra audiência Que que vai começar agora? Fala Teaching from Scrap Nossa vocês querem falar assim Põe a mão na cabeça que vai começar É bom Mas não né Tudo bem E aí? Uniformizado Graças a Deus Uniformizado de Halloween E esse boné de respeito aí Tem semana passada Tem piafai Um pouco por dia Seu objetivo será alcançar Tá maluco hein cara Tá maluco hein Então vamos nessa Juntamente com o rato Preparado pra começar Mundo É galera Não é fácil não Mas também não é difícil Depende Do que? Ah às vezes é um pouquinho dificinho Não mas Geralmente é de boa Não mas é aquele difícil bom sabe Sei É tipo a dor da academia É tipo a dor da academia Que ela representa crescimento Quem gosta de dor de academia? Cara a dor de academia é melhor que a dor de dente Vai por mim viu Ah Então se você analisar aí A dor de academia pelo menos é a dor do resultado Tipo você sofre mas você fala Pô tô crescendo É e a dor do dente é a dor do resultado de você ficar entrando nas balinhas que tem na recepção Ou seja Essa dor não agrega não É a dor do prejuízo Spider-Pink Spider-Pink Do nada vem o Homer Simpson pra encerrar aqui a terça-feira do jeito Deu sim Deu sim Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Peraí Peraí Deixa eu só entender Isso é Claudinho e Buchecha? É Esses caras Eles estragaram uma geração inteira com a música Só love Só love Só love Só love Só love Sabe por quê? Tipo todo mundo fala love Você não quer love Claudinho e Buchecha Agora tenta cantar Só love Só love Parece que ele tá falando salame né Não dá certo Opa Chegou Então vamos embora Deu Por hoje Já era Bye bye See you tomorrow VPFires Tchau 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 Tchau